Fala galera, muito bom dia, eu sou o Leandro, técnico de controle de pragas aqui da Control R, beleza? Estou fazendo aqui uma manobra pessoal, pra estar realizando a limpeza de uma caixa d'água, tá? Aqui essa mangueira, ó, as nossas bombas estão esvaziando uma outra caixa que tá ali no fundo, tá? Então essa aqui já tá cheia, como vocês podem ver aí, ó. É assim que a gente esvazia a caixa d'água, tá? Coloca a bomba lá no fundo, as bombas chamam a bomba sapão, tá? Que a gente tira a água que tá lá no fundo, reaproveitando ela, tendo essa outra caixa. Após a caixa estar vazia, a gente entra e realiza a limpeza, tá bom? Podem ver aí, ó. Agora eu vou mostrar a outra que tá vazia, tá? Onde a gente tá tirando a água, tá vendo? Ainda tem um pouquinho de água, vou aproveitar o máximo que der. Lembrando pessoal, aqui a limpeza e desinfecção de reservatório de caixa d'água, a limpeza certificada, tá bom? Certificada e regulamentada pra tá realizando a limpeza de caixa d'água. Proibido de ficar utilizando sabão, tá bom? Fala galera, muito boa tarde. Sou o Leandro do Tec, controle de pragas aqui da ControR, beleza? Trazendo mais um vídeo aí, ó. Após a limpeza da caixa d'água no vídeo anterior, tirando todos os resíduos do fundo, como vocês podem ver aí no vídeo, ó. Precisando aí de um orçamento, só você tá ligando aí no número que está aparecendo aí na tela aí pra vocês, tá bom? Fazer seu orçamento, é fundamental tá fazendo a limpeza da caixa d'água, beleza pessoal? Pra você tá tendo aí uma qualidade de vida, né? Uma água com qualidade. E no mais, é isso aí. Forte abraço, até mais.